Olá pessoal, iniciando esse vídeo por aqui, aqui nós vemos o rio Salgado que vai para o açude do Castanhão veja aqui ó, que imagens lindas veja aqui ó, aqui é o nosso Ceará, o nosso Sertão nós vemos aqui ó, que as águas da transposição que está beneficiando aqui os moradores dessa região veja aqui ó, é por isso pessoal que essas águas não podem parar essas águas não podem parar nós vemos que as bombas estão puxando água que vai para as plantações que tem aqui é puxado daqui, é do rio Salgado, tá bom? aqui nós vemos as bombas, olha aqui ó, nós vemos as bombas e aqui tem o prantio pessoal, vou deixar aqui a narração com o meu amigo Paulo eu vou deixar o link do canal dele na descrição desse vídeo, vai lá visite, dê um apoio nós vemos aqui o prantio de milho, e aqui as bombas estão funcionando nós vemos aqui ó, que as bombas estão funcionando aqui é benefício aqui para o município de Icó, Ceará veja que beleza pessoal assiste o vídeo, compartilhe deixa aí os seus comentários, o que é que você está achando aqui do novo Ceará nós vemos aqui ó, que a mudança chegou para o sertão do Ceará é show de bola pessoal puxando água do rio Salgado olha os motores trabalhando aí ó olha todo vapor aí ó olha as águas lá ó vou vir aqui para mostrar as plantações a vocês tudo as margens do rio Salgado viu vou mostrar a plantação de milho aqui ó que maravilha pessoal se inscreva no meu canal pessoal deixa o joinha lá olha a regação aí ó água do rio São Francisco as águas da transformação molhando uma plantação de milho aqui as margens do rio Salgado olha o milho aí ó maravilha obrigado meu Deus obrigado meu presidente Bolsonaro vou trazer essas águas e o ministro Rogério Marinho vou trazer essas águas para o rio Salgado que maravilha olha lá muito milho plantado aqui as margens do rio Salgado o 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 que é isso?